Agora, se a gente é tão competitivo assim, me surgiu uma dúvida agora. Por exemplo, a gente teve, recentemente, ainda tá rolando lá, guerra Rússia e Ucrânia, né? E quando o pessoal começou a ir contra a Rússia, os países e tal, a Rússia, opa, fechou o fornecimento de gás pra Europa, né? Que é um grande, um dos maiores fornecedores de gás lá. O pessoal da Europa lá, Reino Unido e tal, passaram frio, né? Jogando pra uma perspectiva aqui do Brasil enquanto celeiro do mundo, vocês acreditam que, sei lá, numa potencial, guerra e tal, isso é levado em consideração também, tipo, ah, cara, cuidado, vamos ver com o Brasil, talvez não vamos invadir ali, ou não vamos se meter muito com o Brasil, porque pode atrapalhar o fornecimento de alimento no mundo, ou nada a ver? É, não sei. O Brasil é um país pacífico, né? Esse é um problema que a gente não tem, ainda bem. É, assim, um grande lance, vários filósofos iluministas diziam que o comércio é uma força pacificadora, né? Porque se você precisa entregar um produto, se você produzir alguma coisa, uma pessoa quer comprar, você precisa ter paz até nesse caminho pra entregar o produto pra alguém. Você tem que ter uma segurança, uma previsibilidade e tal. E além disso, assim, o grande lance do comércio é que se eu quero extrair riquezas tuas, eu quero essa xícara branca, eu quero ela pra mim. Eu posso agir com violência, mas talvez um jeito mais barato de fazer isso é falar, olha, eu tenho uma xícara preta, você não quer trocar? Tipo, eu faço o que eu sei fazer melhor, você faz o que você sabe fazer melhor e depois a gente troca os excedentes. Então, o comércio é um jeito de você extrair riquezas do outro de uma forma pacífica, né? De uma forma que os dois se saem bem e tal. Todo mundo sai ganha. É, então eu acho que não vai ter isso. E daí tem uma polêmica que eu acho até que os deputados proibiram, que tinha uma ameaça de que os chineses estavam comprando muitas terras do Brasil e tal. Os estrangeiros, né? Não, os estrangeiros vão ficar donos das terras brasileiras. Eu acho ótimo, cara. Eu acho muito bom, porque se tiver... Qual chinês vai querer invadir o Brasil? E bombardear suas próprias terras aqui, entendeu? Ou americanos. A Companhia de Água de Londres, ela não pertence aos ingleses. As companhias, os aeroportos também não. E empresas de mídia também não. Então, eu não sei por que a gente tem que ter... Quanto mais interdependente for, acho que menores os incentivos pra se atacar o país. Entende? É engraçado essa questão que o pessoal proibiu a compra de terras por chineses, Aí, o que que eles fizeram? Eles compraram as... Muitas empresas do setor de insumos e as tradings. Então, se eles quiserem, eles podem brecar o fornecimento de insumos básicos. Semente, fertilizante, tá tudo na mão deles, defensivos. E depois nas trades. Todo produtor, pra quem não sabe como funciona, o produtor de soja, ele não pega o saco de soja e sai vendendo na feira. Ele entrega pra uma trade, uma dessas grandes empresas. E se você entrega pra ela... O que que é uma trade? Só pra explicar pra galera. Trading é a empresa que coleta todos os grãos, né? Vamos dizer assim. Mas é o quê? O que ensaca? Sei lá. Não. É o que recebe tudo. É tipo uma bolsa de valores, assim, né? Ele recebe tudo. E aí, ele pode esmagar... Um exemplo, a Bung. Ela é uma trading e ela pega toda essa matéria-prima, parte ela exporta pra China, parte ela exporta pra Europa, parte ela processa, faz óleo, parte ela faz manteiga, parte ela... Entendeu? Essas são grandes empresas. A Bung, a Cargill, a DM. E aí, tem outras chinesas aí no mercado também. Então, eles não podem plantar, mas toda a soja prontinha é deles ali também. Mas mesmo assim, eu acho que a empresa não conseguiria falar assim, ó, não, a gente vai retalhar o Brasil e por isso vamos parar de produzir. Não, isso não vai acontecer. Porque tem regras do país também. Que não adianta você querer proibir em um lado aço. Vai contornar ali, né? Porque qual que é o problema? A China, ela quer garantir o fornecimento pra ela. Então, eles podem ou plantar aqui, porque eles tinham medo, assim, eles vão trazer os chineses. Aqui, pra trabalhar, sabe? Mas eles querem garantir o fornecimento. No fim do dia, é isso. Eles querem soja em quantidade, em qualidade, num preço razoável, com segurança de entrega, de abastecimento. Nossa, já prestou de... Então, aí o cara pegou e comprou a trading. Aí ele já compra direto do produtor, tá ali. Ele faz o que ele bem entender com aquela soja, no preço que ele combinou com o produtor. Leandro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto